E aí, garota, você viu Isabela? Opa, desculpa, eu tava distraída. Você já falou com a sua avó? Ela tava louca te procurando. Ainda não, o que ela quer? Eu sei lá, ela tava toda preocupada. Preocupada? Por quê? Aconteceu alguma coisa? Eu não entendi direito. Ela tava querendo saber quem comeu o último pedaço de pudim. Eu, hein? Tava querendo saber quem comeu o último pedacinho de pudim? É, mas não era um pudim qualquer, não. Como assim? O pudim era do gato. Tá maluca? E o gato come pudim? Era só quem me faltava. Agora minha avó guardou o último pedaço de pudim pro gato. E pra mim? Nada? Pois dessa vez o gato se deu mal. Eu cheguei primeiro e comi o último pedaço. E daí? E daí que esse não era um pudim qualquer? Não era mesmo. Era muito gostoso. Então, tinha remédio pra soltar o intestino. Entendeu? Tá tudo bem? Xiii, o remédio tá fazendo efeito. Daqui a pouco a gente conversa. Tá tudo bem? E aí E aí E aí Obrigado.